Na delegacia me dizem, doutor, eu não sou agricultor, não conheço a serpente. Essa é a casa de vida, bora menina, bora menina, bora menina. Eu quero botar rumo, vamos botar rumo, me deixe botar o sentimento do seu gosto. Eu quero botar rumo, vamos botar rumo, me deixe botar o sentimento do seu gosto. Você, que não se dá conta, você me queimou. Você já tem tudo, que ainda quer mais, sou do amor no mundo. Não sei se a gente faz, mas eu só quero botar rumo, vamos botar rumo, me deixe botar o sentimento do seu gosto. Eu quero botar rumo, vamos botar rumo, me deixe botar o sentimento do seu gosto. Eu quero botar rumo, vamos botar rumo, me deixe botar rumo, me deixe botar rumo, me deixe botar rumo. Família da serial, sem sonho e sem canção, na bosta de reggae Agora na vida, venha, olha na sua vida que o que eu vou te falar Eu só quero me tocar rumo, quando toca rumo Virei de volta, um sentimento no seu coração Eu quero tocar rumo, quando toca rumo Virei de volta, um sentimento no seu coração 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 Virei de volta, um sentimento no seu coração